É, estamos aqui de férias, olha o Magrela aí, olha o Magrela aí, olha o Magrela aí, olha o Gegê, cadê o Gegê? Cadê os meninos? Vamos passar para ele na barraca aqui, o barraco S comprou aqui, vamos passar aqui no final de semana. Foi jogando na loteria, foi jogado. É, é, fumar ali fora ali. Não, dá cunha até nos quartos, eu quero quarto demais, tá doido. Acho 12, 4. Ah, tá bom, só. Grande pra caramba, você tá doido. Tempo gostoso, velho. Snipe da casa aqui, velho. Férias na Flórida.